Música 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 Tu viu ali ó, a casa do meio do caminho The Halfway House A Cachada? A Cachada A Cachada Levar água Qual é que eu vou tirar uma foto? Espera aí que eu vou fazer outra coisa É pesado não Imagina algum árvore Vai um pouquinho para lá para pegar a casa Vira, vira Espera aí A Cachada 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 Aí os bichinhos Aqui é um fissinho de cor Aqui é um rabo de algum bicho Um cavalo Essa é a intenção